Música Música Trazeram tabaco? Música 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 E aí, eu gosto tanto de ti Eu gosto tanto de ti Eu gosto tanto de ti Estou indo te chorando Para ouvir tua voz E tu não vinhas Um mundo de ilusão Que era minha Queria estar contigo E tu não vinhas Ai coração Não sofras porque isto vai acabar As lágrimas que eu chorei Ela ainda tem chorar Liga, liga Está muito alto Está aí Dá para eles Traz para eles Traz para eles Hã? Quem? Fecha a porta Um ou dois Ninguém esforça Abre tu Mente o que é isso de coração Se tu me afritar Se está assim Carmozinho Se tu queres ser considerado Para a nossa raça Tem que fazer um favor O cantar ao meu irmão O cantar ao meu irmão O menino e o menino Vivo sozinho no mundo Sozinho Sem ter ninguém Assá, assá Só tenho meu filho Eu creio Eu goste de ti Eu goste de ti Eu goste de ti Eu goste de ti Eu goste de ti